Música Depois de 30 anos e milhares de acrobacias, a Esquadrilha da Fumaça dá adeus ao Tucano T-27. A apresentação aconteceu ontem aqui em Brasília e reuniu muitos curiosos. Vai deixar muita saudade, mas chegou a hora de ser substituído por um avião mais potente. O Tucano T-27 fez mais de 3 mil demonstrações com a Esquadrilha da Fumaça pelo Mundo. E depois de 30 anos em atividade, vai dar lugar ao Super Tucano A-29. A aeronave é mais potente, é mais moderna e traz mais recursos para o piloto. Uma maneira melhor para o piloto gerenciar os diversos sistemas da aeronave. E para obter o melhor desempenho do Super Tucano nas futuras apresentações, a trupe de aviadores não vai ter descanso. Neste domingo, os pilotos começaram a desvendar os mistérios do A-29. Nós iniciamos um programa de implantação operacional com a nova aeronave. Nós estimamos, é um planejamento ainda, mas estimamos que em torno de 6 a 8 meses tenhamos condições de realizar a primeira demonstração. Mas isso vai depender de vários fatores, principalmente a adaptação da aeronave, as manobras e a conclusão do display de acrobacias. Enquanto a Esquadrilha da Fumaça faz uma parada para se preparar para o novo desafio com o A-29, os admiradores ficam com as lembranças das acrobacias do T-27. E a Fumaça da 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 Fumaça Legenda Adriana Zanotto